O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sabemos que a economia do Brasil alcançou um crescimento inédito nos últimos anos. Enquanto isso, nos países da Europa e nos Estados Unidos, a instabilidade econômica afetou milhões de pessoas. A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 fizeram a imagem do nosso país crescer ainda mais. E um dos saldos desse período de euforia foi a vinda de estrangeiros para cá. De 2010 para 2011, o número de imigrantes morando aqui no Brasil aumentou pela metade. Estima-se que sejam mais de 2 milhões de pessoas. Esse número crescente fez com que os governos, a sociedade e a economia repensassem o acolhimento aos estrangeiros. O tema do plural de hoje é a migração para o Brasil no século XXI. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Cristiane Esbalqueiro, e a advogada Ivete Caribé. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Para começar o nosso debate, nós separamos alguns dados sobre a vinda de estrangeiros para o Brasil nos últimos anos. Acompanhe. Eles vieram dos quatro cantos do mundo. Alguns deixaram os países de origem fugindo da recente crise econômica. Outros, para tentar um futuro pelo menos mais digno. A euforia econômica brasileira dos últimos anos tornou nosso país uma importante porta de desembarque de imigrantes no século XXI. De acordo com o Ministério da Justiça, de 2010 para 2011, o número de estrangeiros regularizados que viviam no Brasil aumentou quase 50%. Em 2010, eles eram 961 mil. Apenas um ano depois, já somavam 1 milhão 466 mil. Se contarmos os que ainda não estão regularizados, o número pode passar de 2 milhões. Um estudo da Organização Internacional de Imigrações aponta que 107 mil europeus deixaram o continente durante o auge da crise econômica, em 2008 e 2009. A maioria deles procurou abrigo em países como o Brasil, Argentina, México e Venezuela. Dados do Conselho Nacional de Imigração apontam que o Brasil concedeu mais de 70 mil vistos de trabalho para estrangeiros em 2011, 20% a mais do que no ano anterior. Mas o debate sobre a economia e o mundo do trabalho, por vezes, sufoca outras facetas da imigração, a troca de experiências e o direito de aproveitar o mundo. Dizem que a globalização fez com que os países perdessem as fronteiras. Mas só quem tenta cruzá-las sabe como são rígidas. Doutora Ivete, quais são as principais dificuldades que esses imigrantes enfrentam ao chegar aqui? As dificuldades são de várias ordens. Desde a acolhida, que é um pouco difícil ainda, eu acho que as nossas autoridades de imigração ainda não estão acostumadas com a nova onda de imigrantes. Depois a parte documental, que realmente é bastante burocrática. E, em seguida, o problema do idioma, que é bastante difícil para o migrante adaptar-se ao nosso idioma, à nossa cultura, dependendo. Se é um latino-americano, ele se adapta mais facilmente. Mas um africano, ou mesmo o haitiano, a cultura é bastante diferente. Doutora Cristiane, existe um perfil das pessoas que conseguem se adaptar mais rapidamente? Veja bem, eu considero que o Brasil é um país que pode estar fazendo propaganda enganosa sobre a sua capacidade de atrair imigrantes. É verdade que a gente está num círculo de relativo crescimento econômico e é verdade que os números e as estatísticas estão fazendo com que haja um certo suspense sobre qual seria o futuro do Brasil em termos de migração. Porém, se a gente for pensar mais a fundo e olhando todos nós que vivemos aqui dentro, nós sabemos que o cenário não é tão generoso, não é tão auspicioso. Por ora, a gente tem carência de mão de obra em alguns segmentos. É verdade. Porém, os salários oferecidos é o que fazem com que as pessoas não tenham interesse de trabalhar. Então, o que a gente tem? Uma propaganda de um país de oportunidades que pode chegar a atrair a atenção do potencial imigrante que, eventualmente, quando chega aqui, se depara com uma realidade muito diferente daquele país, terra do futebol, de gente calorosa. Não é assim que eu vejo o Brasil. Eu vejo um Brasil que precisa evoluir e se preparar para ser acolhedor em termos de imigração. Você me perguntou qual é o perfil desse imigrante. Existem perfis dos mais variados, trabalhos dos mais variados. E o que realmente condiciona o interesse de uma pessoa em transpor fronteiras é a necessidade, a busca de uma vida digna e uma possibilidade de existência. E em que pontos, de que maneira que o Brasil pode acolher melhor essas pessoas nesse período agora? Existem muitas coisas em que nós precisamos melhorar. E a primeira delas, que eu acho, e não sei se a doutora vai compartilhar dessa opinião, nós precisamos pensar que, aqui no Brasil, nós temos um quantitativo de imigrantes que, se a gente for comparar com o mundo, eu não gosto de usar expressões fortes, mas eu acho que o quantitativo de imigrantes é irrisório. Por quê? A gente tem quase 200 milhões de habitantes e não chega a 2 milhões de imigrantes. É bastante gente? É. Mas não chega a 1% do nosso universo populacional. Em outros países, chega a ser 10%, 15% dos países que a gente pode considerar uma presença imigratória forte. E aí eu devolvo para vocês a pergunta. Por quê? O que acontece? A gente tem quase nada de imigrantes e esse quase nada, às vezes, incomoda a população brasileira. Imagine se a gente tivesse uma imigração de verdade, como não ia aparecer a xenofobia e o nacionalismo do brasileiro, que estão implícitos. Então, respondendo a pergunta, a gente precisa começar trabalhando a gente mesmo. O brasileiro não está preparado, ele tem muitos preconceitos, inclusive em função da nacionalidade. Ah, aquela tal nacionalidade, veio fazer isso. A outra nacionalidade, veio fazer aquilo. Quando, na verdade, a tua nacionalidade não diz nada a respeito do que você é no mundo. Então, nós precisamos começar com políticas de reconhecimento da diversidade, por exemplo, preparando nós mesmos brasileiros e, em segundo lugar, a burocracia, que nós precisamos fazer com que os procedimentos migratórios espelhem o que é o século XXI. Um século que é com informatização, com internet, com procedimentos à velocidade da luz e nós impomos outra, uma burocracia cartorial para que a gente receba o imigrante. Doutora Ivete, as pessoas que você atende, que são de outros países, elas se queixam disso que a professora citou, desculpa, a doutora Cristiane citou? Veja bem, não há, assim, uma queixa generalizada, mas há, a gente sente que há, por exemplo, isso que a doutora Cristiane falou, existe, existe em relação ao colombiano, por exemplo. Nós estamos atendendo uma família de colombianos que vieram inicialmente para o norte de Goiás, ele trabalha com bioconstrução e foi chamado por um outro colombiano, casado com uma brasileira, para trabalhar lá. Ele está sofrendo, assim, uma terrível discriminação. E aí acabou por sair dessa localidade e vir para Curitiba e nessas pessoas, que eram os patrões dele, hoje o processam por estelionato, etc. Quando se fala na justiça sobre o problema dele, a primeira pergunta que vem, mas é problema de tráfico de droga? Então, quer dizer, essas questões associadas com o boliviano, com o colombiano, que não é verdadeira, que não são verdadeiras, e a população precisa ter esse entendimento, conhecer mais, nós, durante longos anos, o Brasil esteve realmente voltado para a Europa e não para os outros países da América Latina, e isso leva a preconceitos de toda a ordem, é com o paraguaio, é com o boliviano, com o colombiano. Então, a gente sente isso e sentimos, às vezes, também em relação a preconceito racial. A gente tem medo, por exemplo, que os haitianos saiam à noite, recomenda que não saiam em determinados lugares de Curitiba, não dá para eles saírem realmente. Entendi. Doutora Cristiane, agora mais em relação ao trabalho. A gente sabe que, muitas das vezes, que esses estrangeiros vêm para cá em condições um pouco menos favorecidas, eles podem se sujeitar a regimes perto da escravidão. O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso que é exatamente o que nós estamos presenciando e precisamos urgentemente combater. Infelizmente, a imigração, apesar de ser uma coisa tão bonita como vocês mesmos comentaram, essa coisa de conhecer mundos, trocar culturas, crescer, experienciar, todos esses aspectos acabam sendo, como eu diria, ocultados pela grande realidade econômica. Existe um interesse numa mão de obra de estrangeiro se há uma necessidade de encontrar pessoal e essa necessidade não é suprida com o pessoal nativo. Então, o que acontece? Os piores empregos, aqueles que os brasileiros não querem fazer porque a remuneração é muito pequena, porque a questão da duração do trabalho, os direitos de ter uma duração mínima, o que eu quero dizer? Oito horas por dia, respeitar o domingo, não ter essa incerteza dos trabalhos que exigem, que às vezes você passa muita hora extra, tudo isso afasta os brasileiros da perspectiva de trabalhar em trabalhos que paguem o salário mínimo. Por quê? Porque, simplesmente, nós não temos a condição de viver dignamente nessa situação. E existem muitos empregos que pagam assim. Então, o que acontece? O empresário reclama que ninguém quer trabalhar por salário mínimo e em todas as condições que ele impuser e vai procurar quem se submeta. E o que acontece? A gente tem, entre países, como todo mundo sabe, a relação de câmbio varia, o custo de vida varia, e em alguns países, pode ser que o nosso câmbio, o nosso custo de vida seja comparativamente atraente. É isso que existe e que levou brasileiros para a Europa, levou brasileiros para os Estados Unidos. Então, a imigração, mais do que qualquer política, é quase que uma questão de câmbio. Quando o dólar estava a quatro, eram muitos imigrantes atraídos. Na época, isso foi em 2005, por aí. Então, todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque menos que ganhar 500 dólares era 2 mil reais. Quando o euro estava a quatro, também em 2006, era muito interessante para o brasileiro ir para lá. Agora, o dólar está voltando a subir, então, novamente muda o cenário. Mas, enquanto morar nos Estados Unidos, a dólar a menos de dois reais, não é conveniente, sob o ponto de vista migratório. Então, o que eu quero dizer? Em outros países em que a relação do câmbio e o custo de vida sejam diferentes do Brasil, pode ser que mesmo esse mínimo salário que se oferta aos trabalhadores brasileiros, seja atraente na perspectiva de viver e conseguir guardar algum dinheiro para remeter à família ou economizar para fazer um negócio. Sim. Doutora Ivete, para terminar esse bloco, você já teve contato com alguém que enfrentou rotinas de trabalho nesses moldes que a gente estava comentando? Sim, a gente tem visto que realmente é isso mesmo. As empresas que estão empregando são aquelas que não conseguem a mão de obra do Brasil. Por quê? Porque trabalham no sábado, no domingo, no feriado, e os brasileiros já chegaram a um certo patamar que não querem mais esse tipo de trabalho. Então, realmente existe essa desqualificação da mão de obra e nós temos aí pessoas vindo, africanos e haitianos, qualificados lá em seus países. Tem engenheiros, tem pessoas qualificadas na área de informática e tudo mais, mas que chegam aqui e têm que se submeter a esse tipo de trabalho para conseguir sobreviver. Então, isso realmente é, eu acho até que nós não tivemos maior preconceito contra esses migrantes, porque eles estão suprindo essa mão de obra que está faltando. Porque nós vimos o caso dos médicos cubanos que chegaram agora o quanto foram ofendidos, enfim, sofreram toda a ordem de preconceito, xenofobia, terrível, assim, que é de envergonhar um brasileiro. Tá certo, então, já a gente volta a conversar sobre esse assunto. Algumas pessoas vieram para o Brasil em busca de uma vida mais digna. Outras chegaram aqui para suprir a demanda de mão de obra qualificada do nosso país. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a diferença entre esses dois grupos. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Plural está de volta e hoje nós falamos sobre a migração para o Brasil no século XXI. Pessoas de diferentes países estão desembarcando aqui. E os motivos são variados. Como exemplo, temos os haitianos, que deixaram a América Central por conta da guerra civil no país e do terremoto de 2011, mas também estamos recebendo muitos espanhóis. Dos 107 mil europeus que saíram do continente depois da crise, quase 50 mil são da Espanha. Como vivem pessoas de realidade tão distintas aqui no Brasil? Têm os mesmos direitos? Enfrentam as mesmas dificuldades? Doutora Cristiane, eu passo a pergunta para você. Essas pessoas têm os mesmos direitos? Tanto não tem, que a gente tem que dizer que existe uma palavra específica para os imigrantes com tapete vermelho. Eles não se chamam imigrantes, né doutora? Eles se chamam expatriados. Isso está inclusive na legislação, né? O que é o expatriado? É aquele trabalhador convidado para trabalhar no país. A esse, todas as regalias. Os demais são imigrantes mesmo. Então, a gente já pode ter certeza que quando alguém te chama de imigrante, acha que você está no andar de baixo. Isso é um exemplo de que até mesmo as palavras são diferentes, né? E, claro, existem status de imigrante, mas sem dúvida. O mais alto é o expatriado, né? Depois, de repente, um imigrante que tenha uma residência permanente, um green card, como se diz lá nos Estados Unidos, né? Que tenha a possibilidade de trabalhar como quiser aqui no Brasil. Vamos descendo na ordem, na hierarquia. Quem sabe, em terceiro lugar, poderíamos dizer o imigrante que tem o visto de residência do Mercosul, que tem um status um pouco diferenciado. Em quarto lugar, o imigrante com o visto de trabalho simples. Em quinto lugar, o imigrante indocumentado, sem trabalho, e que entrou aqui no Brasil legalmente, mas perdeu a situação de legalidade. Em último lugar, o clandestino, o imigrante que chegou sem enfrentar os controles imigratórios. Sim, existe muita diferença na situação de cada um deles, em como, eventualmente, é possível ou não regularizar do ponto de vista jurídico. E isso gera repercussões sociais evidentes. Se você é, por exemplo, um trabalhador convidado, todos vão ter interesse em saber o que é que você faz, o que você deixa de fazer, né? Vão especular até sobre o salário que você está recebendo da tua empresa. E se não, o tratamento vai decaindo, assim como essa escala de prioridades migratórias. Doutora Ivete, a senhora enxerga essa mesma eira aqui? Nós temos uma lei, o Estatuto do Estrangeiro, que vem do período da ditadura, né? Então, ele, em princípio, ele privilegiava essas categorias, o imigrante convidado, convidado a trabalhar, aquele que entrava com dinheiro para montar alguma empresa, e isso está na lei, né? Para montar uma empresa. E os outros não eram bem vistos, porque atrapalhavam o regime, poderia atrapalhar o regime. Então, eram pessoas desconhecidas e o regime não tinha interesse nesse tipo de imigração. E hoje, as coisas continuam mais ou menos no mesmo patamar. O imigrante pobre, realmente, que chega aí para tentar ganhar a vida, ele encontra uma série de dificuldades, especialmente na questão da própria legislação, que não admite o imigrante que venha por problemas econômicos. Então, ele tem que se enquadrar em uma das categorias ali da lei, e daí existe a figura do refugiado, que esse, sim, o refugiado, ele vem, como a gente diz aí na expressão popular, sem leu, sem documento. E aí ele chega totalmente carente de documento, de roupa, de alimento, de todas as necessidades básicas. E aí se depara com uma situação no país de que não tem realmente política pública na prática para receber esse tipo de imigrante, que aí atenderia a questão dos direitos humanos e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que a doutora falou, e na prática, uma situação dramática mesmo. Tá certo, a gente já volta a conversar. Nossa equipe encontrou duas pessoas que moram no Brasil há cinco anos. Eles contaram por que vieram para cá e quais dificuldades encontraram aqui no nosso país. Nós fomos conhecer também a Pastoral do Migrante, uma das instituições que ajudam essas pessoas a construírem a vida tão longe de casa. Acompanhe. Consegui sensibilizar a pessoa para ter essa noção de interculturalidade, diálogo entre pessoas diferentes, diálogo entre culturas diferentes, porque, na verdade, somos diferentes. Seis anos morando aqui e Rashid já percebeu, precisamos aprender a lidar com as diferenças. Ele veio para o Brasil em busca de oportunidade para estudar, já que o seu país de origem, Guiné-Bissau, não lhe abriu muitas portas. Escolhi o Brasil porque sempre eu pesquisava sobre o Brasil, eu via que o Brasil tem um índice de multiculturalidade, um pouco, é muito alto. Daí, o país que agrega cidadãos e várias nacionalidades, então, enfim, justamente por isso. Mas, quando desembarcou aqui, Rashid constatou que o respeito a diferentes culturas muitas vezes não está presente no cotidiano brasileiro. Por exemplo, você chega aqui e depara com problemas, quesitos de preconceito, principalmente preconceito racial. Isso, para mim, é o principal fator que me chamou a atenção muito, logo de cara, no início da minha chegada aqui. Rashid termina, nesse semestre, o curso de letras em inglês pela UFPR. Depois, quer se dedicar ao mestrado e ao doutorado, ou seja, nem pensa em sair daqui. Assim como o Rodolfo, que chegou do Uruguai há cinco anos. Queria ficar pouco tempo no Brasil, só até juntar dinheiro suficiente para ir morar nos Estados Unidos. Mas os planos mudaram. Fui objetivo, me fizeram razonar, que era mais fácil, seria a palavra, de lograr meus objetivos aqui, onde estava supostamente estabilizado, que iria empreender uma utopia nos Estados Unidos. Assim como Rashid e Rodolfo, cerca de dois milhões de estrangeiros moram aqui no Brasil. A Pastoral do Migrante é uma das instituições que auxiliam essas pessoas a reconstruírem a vida em um país diferente. Tem a questão do trabalho, toda a questão da documentação também, que é bastante exigente, a parte burocrática de documentação aqui no Brasil. Então, essas são algumas das dificuldades. Hoje, a questão do trabalho é um pouco mais tranquilo, já foi mais difícil. A Pastoral é ligada à Igreja Católica e atua desde os anos 80 em todo o Brasil. Para Padre Gusteau, é preciso mais esforços do poder público para melhorar a vida dos estrangeiros que vivem aqui. O nosso trabalho aqui mostra também que essa hospitalidade existe mais por parte do povo do que por parte do governo. Porque aqui, tudo que nós temos como possibilidade para ajudar os migrantes, desde comida, às vezes cama, fogão, pratos, as coisas tais, é o povo que traz para a gente aqui. É a colaboração do povo. Mas o governo ainda tem muita coisa para fazer. Doutora Cristiane, o assistente social da reportagem enfatiza que, hoje em dia, está um pouco mais fácil conseguir trabalho. Isso se deve a esses motivos que a gente conversou sobre as demandas do mercado ou existem mais motivos para que esteja mais fácil hoje? Eu entendo que a questão é meramente conjuntural. Atualmente, estamos com uma demanda reprimida por trabalhadores, principalmente em setores que são desprezados pelos brasileiros. Não entendo que isso revele nenhuma mudança de paradigma, nenhuma mudança de percepção do brasileiro, porque nada motiva o brasileiro. Não houve nenhum trabalho, nenhuma construção para que o brasileiro mudasse a sua forma de ver o mundo. E exemplifico isso justamente na questão do racismo. Quem vem da África vai sofrer racismo porque nós somos um país racista, apesar de que as leis, os documentos digam o contrário. Então, nós temos essas questões culturais que não mudam de um dia para a noite. E acompanhado, nós temos o racismo contra os negros, temos. E nós temos o racismo também, infelizmente, contra os latino-americanos. Os cucarachas. Existe um racismo, sem sombra de dúvida, por parte da população brasileira, que, como a doutora falou no primeiro bloco, está voltada para a Europa. Nós estamos de costas para a América Latina, o que é uma grande falha porque nós somos a América Latina. Precisamos fazer esse exercício interno. Na sua opinião, doutora Cristina, essa é uma visão construída ou é uma visão, não sei, natural do brasileiro? Eu acredito que tudo é construído. No caso, a nossa história levou a... A nossa história, o nosso complexo de subdesenvolvido, muitos fatores levaram a essa situação. E que, Deus queira, que não demore tanto quanto parece que está demorando para superar o racismo contra os negros. Lembrando que o racismo é uma coisa que vem de dentro. O que eu quero dizer, acontece de dentro. A gente é racista com quem está aqui. Enquanto estiverem lá na África, não tem preconceito nenhum. Da mesma forma, quando o latino-americano vem para cá, aí surge esse preconceito que está lá guardadinho, só esperando a sorar. E por isso que o Mercosul é tão importante. É por isso que é importante a gente investir tanto em divulgar que a gente tem acordos de residência. Hoje em dia, o brasileiro, se quiser tentar a vida, pode tentar a vida na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, até na Bolívia, no Peru, que aderiu, na Venezuela. O Mercosul está abrindo, está expandindo. Nós estamos criando uma comunidade latina, que eu acho que é uma coisa muito bela, mas que a gente não tem nem propaganda disso. Ninguém nem sabe disso. Às vezes, até na entrada, uma pessoa que vem para o Brasil ao abrigo desse acordo de livre residência, tem que explicar lá para as autoridades que ele pode entrar no país, quando as autoridades deviam ser as primeiras a saber disso e reconhecer os direitos de quem os possui. Doutora Ivete, o Rachid, o estudante da UFPR, da reportagem, ele falou que o principal ponto que ele notou que o fez perder o encanto pelo Brasil foi o preconceito racial. Se ele for regularizado aqui, ele tem os mesmos direitos de um cidadão? Por exemplo, ele pode denunciar alguém por racismo? Pode, pode. Mesmo como antes dele obter a cidadania brasileira, ele pode sim, ele tem o direito de exercitar essa lei contra o racismo e o preconceito que qualquer brasileiro tem. E eles vão ser atendidos da mesma maneira, na opinião da senhora? Eu acredito que sim, sabe? As autoridades judiciárias hoje têm uma consciência maior sobre isso. Agora, é evidente que o problema do idioma, no caso dele, da Guiné-Bissau, ele fala português, mas às vezes, mesmo este português que eles falam, não é entendido a nível de polícia federal e tudo isso, não é entendido. E eles encontram dificuldades, dificuldades culturais, sobretudo as dificuldades culturais, que a gente percebe. Então, chega um africano aqui e que ele quer sair, que ele quer uma diversão, até porque ele sente saudades da família que deixou lá, da vida que ele deixou lá e ele quer sair. E aí ele encontra dificuldade de aceitação em alguns lugares que ele vai. Então, eles ficam mais ou menos em guetos. A pastoral é um local que eles frequentam a Casa Latino-Americana, eles têm sempre também as portas abertas. Que serviços são oferecidos na Casa Latino-Americana, por exemplo? Na Casa Latino-Americana, que existe há 30 anos, ela faz um trabalho de integração da América Latina, que é esse que a doutora estava falando, de conhecimento, e a parte jurídica, que nós prestamos a assessoria, um grupo de umas 4, 5 advogados, que prestamos assessoria na parte documental, aos migrantes e a algumas causas que eles nos trazem, trabalhistas, contratuais, que daí, no dia a dia deles, vão acontecendo. Quer comprar um imóvel, aqueles que já estão regularizados, encontram sempre alguns problemas contratuais, a gente orienta nesse sentido. E acabamos fazendo, suprindo um pouco, junto com a pastoral, a pastoral também nos envia pessoas com alguns problemas jurídicos, e a gente troca algumas ajudas aí para suprir aquilo que a política pública, que a gente estava falando, na prática não contempla. Então, fazemos um pouco desse trabalho, e também atuamos aí no sentido de uma certa fiscalização de como está indo o aspecto laboral deles, o trabalho, a empresa, às vezes ligamos para a empresa para obter algumas informações, quando eles reclamam algumas coisas, e aí acabamos por entender o que é a situação, e daí entra aquela questão cultural deles, de que eles não entenderam a disciplina da empresa. Então, tem todo esse aspecto aí que a gente procura atuar também nisso aí. Entendi, já a gente volta a conversar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as políticas públicas pensadas para os imigrantes no Brasil e no Paraná. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto A vinda de imigrantes para o Brasil despertou a atenção do poder público. Aqui no Paraná, foi criado o Comitê Estadual para Refugiados e Imigrantes. José Antônio Gediel é professor da UFPR e coordenador do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Justiça do Paraná. Conversamos com ele sobre o trabalho do comitê. Acompanhe. Nós temos um momento no Brasil que exige que sejam criados alguns instrumentos e algumas políticas públicas. O comitê foi criado em julho de 2012, portanto, ele tem apenas um ano. E ele tem como finalidade principal formular essas políticas e depois fiscalizar, complementar. As políticas públicas que nós temos pensadas e que vão compor um plano estadual para refugiados e imigrantes são políticas públicas de direitos humanos e cidadania. principalmente, em primeiro plano, estender a todos os refugiados e imigrantes todos os direitos, todos os serviços, o acesso aos serviços e aos direitos fundamentais, básicos, que dentro da política brasileira, do Estado Democrático e Direito, se propõe para toda a população brasileira. Uma outra questão que a gente tem que discutir é um modelo de facilitação com os órgãos federais. Nós temos uma burocracia muito pesada na área de imigração e de refúgio que fica toda em Brasília. E tudo é feito diretamente em Brasília. Nós não temos órgãos aqui que sejam agências descentralizadas, desses órgãos. E, além disso, são cobradas taxas muito altas. Qualquer questão que a pessoa tem que fazer um recurso, que tem que preencher um novo formulário, você tem que pagar uma taxa no banco. E isso, uma pessoa que já está em situação de imigração ou de refúgio, ela já está prejudicada do ponto de vista econômico. E isso agrava mais a situação. Pela lei que nós temos, que é a lei de estrangeiros, a migração só é feita quando o Estado brasileiro tem interesse naquele sujeito. Então, agora, vamos dar um exemplo constante. Os médicos, que nem um caso de migração, porque é temporário, mas essa admissão temporária é feita em nome de uma necessidade que o Estado brasileiro tem. Essa ótica não serve para trabalhar com o fenômeno da migração contemporânea. Porque nós temos que mudar a ótica. Não é nós, brasileiros, nós, Estado, nós, nação brasileira, que teremos esse direito de escolher, fazer essa migração seletiva. Nós estamos trabalhando, estamos afirmando, o tempo inteiro vendo a possibilidade do Brasil caminhar para uma legislação que reconheça o direito de migrar, que veja no migrante uma pessoa que vem contribuir para enriquecer a cultura, para enriquecer o país com o seu trabalho, para tornar o país mais aberto. Doutora Cristiane, na sua opinião, na sua visão, o Brasil está praticando essa acolhida por necessidade e interesse, nesse momento? Vinícius, a proposta do que o professor Jadial falou, eu acho que, considerando o que eu falei antes sobre como nós precisamos pensar o nosso modo de ser enquanto brasileiros, eu acho que eu tenho que dar uma colher de chá para o brasileiro. Por quê? Porque a questão da imigração é um problema não só no Brasil. Não existe, que eu conheça, nenhum país que até agora haja adotado uma ótica que de verdade privilegie os direitos humanos. E eu lembro que nem a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante o direito a emigrar. Então, temos que ter muita calma nessa hora, porque olha como é a situação mundial, olha o contexto. O artigo 13 da Declaração diz que todo mundo pode sair do seu país, mas não tem nenhum artigo que diz que alguém pode entrar no outro país e ali fazer residência. Então, digamos, o único país que estaria mal em termos de direitos humanos é Cuba, que não deixa seus cidadãos saírem do seu país. Os demais países... Ou todas as ditaduras costumam ter esse tipo de viés e controle da saída do êxito da sua população. Mas a maioria dos demais países que não tem essa limitação de saída do país não está descumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, embora a gente proclame, embora a gente deseje que emigrar seja um direito universal, ele não é e não está nem na legislação do Brasil, nem na legislação, nem nos convênios internacionais e nem nas legislações internas dos demais países. Isso é muito importante a gente saber, porque um tema de emigração também está em jogo a reciprocidade. Então, o que está nos instrumentos internacionais? É que se você admitir migrante, deve fazê-lo bem. Se você admitir uma pessoa para viver no seu território, a partir do momento que você deixou, tem que reconhecer os mesmos direitos a esses cidadãos. E aí é que começam as falhas. Porque até a legislação brasileira diz isso. No papel, está ali no artigo 5º da Constituição, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes são reconhecidos toda a pleia de direitos individuais e sociais. Então, nós vivemos uma situação de fazer com que não só o papel reproduza, mas as consciências reproduzam o que nele está escrito. Sim. Doutora Ivete, nesse cenário que a doutora Cristiane citou, como fazer com que o Brasil encare, trate os seus imigrantes com respeito aos direitos humanos? Ou isso, hoje, ainda é inviável? Eu vejo que há viabilidade, sim. É uma questão de vontade política. se dermos visibilidade a esse problema, que é relativamente novo, essa nova onda migratória, é relativamente nova, porque nós tivemos no passado, depois houve uma paralisação dessa migração, mais volumosa, e hoje, que nós temos esse grande volume migratório, eu acho que nós temos que dar uma visualização para todos os brasileiros do que acontece com essas pessoas, para que todos se engajem nessa luta por políticas públicas efetivas, que não sejam só no papel, como a doutora disse. Nós temos que praticar realmente os direitos humanos para essas pessoas que chegam, principalmente nas suas necessidades mais básicas. Não pode chegar num país que não tenha um local para dormir. Outro dia, encontramos uma haitiana com uma criança dormindo na rua em Curitiba. A casa latino-americana, nós nos cotizamos e colocamos num hotel. E por aí, nós temos encontrado e aonde você leva? Vai levar nos órgãos que abrigam o pessoal de rua? Não dá uma pessoa com uma criança? Enfim, essas situações que na prática nós vivemos, é muito difícil você dizer que os direitos humanos estão sendo contemplados em relação aos migrantes. Nós estamos lutando, como o professor Gediel falou, o comitê tem um ano apenas de criação. Então, a gente está aí batalhando, todos nós que estamos empenhados nessa luta, para que realmente essas políticas públicas sejam implementadas. Mas até agora nós temos sofrido bastante com essa situação. A Casa Latina-Americana está lançando uma campanha dia 17 de outubro, junto com a OAB, somos todos migrantes, para dar essa visibilidade justamente para a comunidade do que é ser um migrante. E os personagens principais vão ser os próprios migrantes que vão estar lá falando das suas situações. Vocês estão convidados. Doutora Cristiane, o professor Gediel fala também da burocracia excessiva, na visão dele excessiva, para que o migrante possa viver bem aqui, chegar bem. Como que a senhora enxerga isso? A burocracia, ela é excessiva? Voltando ao contexto internacional, não existe país que aceita uma pessoa sem a documentação pertinente para entrar no território. Então, a burocracia é um obstáculo impossível de superar totalmente. Por quê? Porque assim, o mundo é cheio de fronteiras, cada país cuida da sua jurisdição e quer sempre saber quem é que está entrando no seu território. Então, isso faz parte do sistema. Agora, uma coisa é você ter essa obrigação de demonstrar quem você é para você entrar no país. Outra coisa é, no século XXI, em que a gente tem a internet super desenvolvida, a possibilidade, o fax é coisa do passado, a gente tem acesso livre aos documentos, aos bancos de dados, para você certificar, às vezes, quem é uma pessoa, e isso eu digo lato senso, quem é uma pessoa também significa qual é a formação dela, de onde ela vem, ela é casada, toda essa documentação que se exige do imigrante, às vezes, você pode ter acesso, de repente, mediante convênios intergovernamentais, a bancos de dados de outro país. Só que o que acontece? A gente mantém previsões arcaicas, fazendo com que o imigrante tenha que voltar lá no seu país para pegar uma ficha de registro no cartório, onde ele nasceu, e traga depois a assinada, certificada, carimbada, por três ou quatro órgãos distintos e volta aqui para mostrar para a gente quem ele é. Então, quer dizer, isso não coaduna com o estágio de desenvolvimento que nós temos a nível mundial. burocracia não tem como fugir de uma mínima burocracia, mas como é hoje, eu sinto até uma outra coisa que sempre me deixa alarmada. Nos processos de concessão de visto para o trabalho, às vezes, o imigrante é obrigado a consultar o diário oficial para saber se a sua permissão foi ou não concedida. E se ele esquecer, você já viu o diário oficial alguma vez? Gigante. Pois é, mas no seu interesse, você lê o diário oficial? Não, né? Então, o imigrante não sabe quando ele vai ser publicado e ele tem que achar o nome dele lá, porque se ele não achar e não fazer o que lhe cabe em X dias, ele perde todo o procedimento que foi instaurado. Então, isso é realmente uma pegadinha, é absurdo. E eu acho que até por isso que os imigrantes se atrapalham. Eu acho que eles lêem você tem que voltar aqui daqui a 90 dias com o papel que estava do meu lado, mas é você que tem que pegar e você tem que fazer isso e aquilo. O imigrante fala, não, não, eu falo outra língua, eu devo ter lido errado, não deve ser isso. Então, acaba acontecendo que os imigrantes se atrapalham mesmo, porque é um conto de filme isso daí. É pegadinha. E outra coisa é a tal da certidão de antecedentes. Por exemplo, para casamento precisa ter a certidão, lógico, até está certo, a certidão dele lá do país de origem de que ele é solteiro. E aí, não tem consulado em Curitiba, só na embaixada, a maioria dos africanos, só a embaixada mesmo em Brasília. Eles não têm a condição de ir até lá e nem às vezes as embaixadas fornecem essas certidões. Então, eu tenho até um caso curioso de um nigeriano que arrumou uma namorada, quer se casar e não pode casar porque não tem a certidão de solteiro. E aí, ficou aí uma situação, eu disse, você vai ter que ir na embaixada lá em Brasília para tentar. E essas situações no dia a dia, elas ocorrem. A reunião familiar, por exemplo, que eles poderiam fazer com tranquilidade, que está na lei e tudo mais, exige certidão de antecedentes. Se ele vier sem a certidão de antecedentes, vai ter que voltar lá no país dele, lá na África, para conseguir a certidão de antecedentes. então, é isso que a doutora falou. Coisas que poderiam ser, o único consulado que a gente consegue via internet, inclusive, é o consulado da Colômbia. Por incrível que pareça, em 24 horas ela te repassa as certidões necessárias. É tão incrível que a gente chega a questionar se isso não faz parte da burocracia intencional para dificultar mesmo o processo. Então, a gente tem essas duas, por um lado, uma fala, vamos progredir, vamos avançar e, por outro lado, o próprio projeto de reforma do estatuto do estrangeiro não avança nesse sentido. Então, a gente precisa realmente, isso pode ser feito. Isso não é nada que fuja ao que um país pode dar. Por exemplo, o Brasil não pode dar empregos para todos que queiram. Venham, o Brasil está chamando. Ele não pode fazer isso, mas ele pode tratar da questão burocrática e resolvê-la. E não no espaço de uma geração. ele pode fazer isso no espaço de um ano. Então, isso a gente pode fazer. Então, vamos fazer o que a gente pode fazer. Está certo, então. Eu agradeço a presença de vocês no programa de hoje. Muito obrigado. O plural de hoje termina aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho